A estimativa é que Cabo Verde produz por ano cerca de 300 toneladas de lixo hospitalar, pelo que o país está em um grande desafio, em que a política seguir para o seu devido descarte. Preocupado com esta situação, o Instituto Nacional de Saúde Pública até incursou uma formação por os pontos focais a nível nacional para gestão de resíduos hospitalares. Na verdade, os resíduos hospitalares tornam-se necessariamente uma prioridade de saúde pública. Que mecanismos de organização dentro das instalações sanitárias, o que é que acontece fora delas? Não é por acaso que ainda, num país que está a fazer um grande esforço para melhorar a segurança sanitária, mas ainda nós continuamos a encontrar resíduos perigosos jogados em qualquer lugar. E não como antes, mas melhorou substancialmente, mas não queremos isto. O administrador executivo do INSP afirma que estão a olhar para tudo o que acontece nos serviços públicos e privados que produzem resíduos considerados hospitalares. Estamos aqui justamente para, no quadro da garantia da segurança sanitária, ver como uma boa gestão dos resíduos hospitalares vai contribuir para a redução dos riscos dentro das instalações que prestam cuidado e saúde, garantir maior segurança para profissionais, para utentes, para a população geral e para o ambiente. Nós não podemos estar persistentemente a julgar resíduos de riscos biológicos, como agulhas com sangue e até restos de medicamentos que são considerados resíduos de incineração obrigatória. Onde vamos colocar esses restos? Posto isto, nós estamos a olhar numa perspectiva do que acontece dentro dos serviços públicos de saúde, mas nos serviços privados e também nas instalações que não são instalações sanitárias, mas também que produzem resíduos considerados hospitalares. Em termos de incineração do lixo hospitalar, esta responsável esclarece que há preciso monitorização das incineradoras e capacitação dos técnicos que fazem este trabalho. A regra é clara, mesmo um resíduo de incineração obrigatória, quando você dá-lhe um tratamento e armazena-o em lugar apropriado, que nós chamamos casa de resíduos, nós chamamos local de armazenamento temporário. Você pode garantir uma limpeza, uma desinfeção, alta clavagem, por exemplo, e colocar o resíduo no seu cantinho e pode esperar de três anos, quatro anos, seguro no lugar. Só que tem alguém que vai monitorizar, que vai garantir que aquele espaço está com segurança e esperar oportunidade para incinerar. E nós ficamos a falar incineração, incineração, e não fazemos aquilo que é mais fácil, que está no nosso alcance. É esta ideia, isto que temos que trabalhar. A importância da gestão dos resíduos hospitalares nas suas diferentes etapas, contribuindo assim para a segurança dos profissionais, dos utentes, da comunidade em geral e no reforço da segurança sanitária no seu todo. Legenda Adriana Zanotto